Qualquer coisa, avisa no celular. Tá. Bom dia, pessoal. O seminário hoje, eu tenho o prazer de apresentar o seminarista de hoje. O seminarista de hoje é o professor David Dremeier. O David é um médico veterinário graduado na UDESC. O mestrado dele foi em Santa Maria. O doutorado ele fez na Alemanha, na Universidade de Gilsen. É essa a pronúncia. E ele é professor da faculdade veterinária. E o foco dele é patologia. Ele tem, na verdade, o laboratório que processa mais amostras durante um ano inteiro no Brasil, na área de patologia veterinária. Um dos laboratórios mais produtivos nessa área do mundo, inclusive. O David, ele tem 528 artigos publicados. Índice H23. Ele é bolsista do CNPq 1A. Ele é professor titular faculdade veterinária. Quem não conhece o laboratório dele, o laboratório dele é maior que o prédio inteiro do Biotec. E ele deve ter, não sei atualmente, uns 30, uns 40, 50 estudantes lá. Ele é mais que horcólico. Ele manda e-mail às 4 da manhã, 5 da manhã. E além de tudo isso, ele é um grande amigo, é um vizinho, inclusive. Então, para mim, é um prazer que o David esteja apresentando os dados dele aqui. David, seja bem-vindo. Sinto-se à vontade. E ótima palestra para ti. Eu vou tirar a minha imagem, vai ficar só tu, mas eu estou aqui atrás, escutando, ok? A vontade, David. Bom dia, muito obrigado pelo convite de participar desses seminários da pós-graduação, da Biotecnologia. E já havia apresentado numa outra oportunidade. Espero que não seja nada repetitivo e que possa contribuir com algum aspecto interessante da área de patologia. Eu coloquei o tema diagnóstico em patologia veterinária porque vai ser amplo e eu tive um pouco da dificuldade de encurtar depois alguma coisa. Por dar apenas alguns aspectos que me chamaram a atenção, existem muitas outras coisas que provavelmente vocês questionariam, por que que não falou de tal assunto, mas é um assunto bastante amplo, diagnóstico em patologia veterinária. Espero que sirva de alguma forma, a área específica de veterinária, talvez é um pouco mais aplicada a problemática, não tão básica, espero que consigam entender, mas em princípio os assuntos são, às vezes, independentes e pode parecer até um pouco com a novela, que se você perder uma parte e pegar outra, você consegue entender de novo. Então, em geral, é fácil de entender. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco do que é a patologia veterinária. E esse slide aqui da ACVP, da American College of Veterinary Pathologists, resume, em princípio, as áreas de atuação da medicina veterinária, específico patologia veterinária, e que se envolve com diagnóstico de doenças, enfermidades, temas também de pesquisa, e em muitos países, importante também no estudo farmacológico, em laboratórios, com testes de medicamentos, onde há necessidade de avaliar esses produtos antes de serem lançados no mercado, para ver a inocuidade e para ver se esses efeitos colaterais não causam, por exemplo, teratogênese ou outros problemas, como vimos no passado, com talidomida e tantos outros produtos que precisam ser, e agora nós vemos também com vacina de COVID, que precisa ser segura para poder ser lançada no mercado. Isso, embora seja esse slide aqui, embora seja um slide da ACVP, do Colégio Americano de Patologia, isso representa mais ou menos o que acontece também mundialmente, que a área acadêmica é o que predomina no emprego das pessoas de formação de patologia veterinária, e as outras áreas em menor quantidade, mas a parte de academia é o que mais emprega, em geral, na área de patologia, pelo ensino das disciplinas na área de medicina veterinária em geral. Nossa revista de patologia veterinária, a mais importante, é a Veterinary Pathology, cujo impacto dela é apenas 2,01. Ela é uma revista aplicada e ela tem, assim, ela existe desde 1964 e ela representa, assim, o Colégio Americano de Patologia, o Colégio Europeu de Patologia e o Colégio Japonês de Patologia são considerados os órgãos oficiais dessa revista. Falar um pouco sobre essa origem, sobre como acontece a patologia veterinária, um dos básicos na patologia veterinária, um dos que muito representa, é Rudolf Virchow, embora fosse um médico. Nas publicações dele, a gente encontra inúmeros artigos que falam de transmissão de agentes patogênicos pela carne, por outros produtos, por produtos veterinários, estudos que representam hoje um pouco de saúde única, que incluem transmissão de doenças de animais para humanos. Então, ele representa muito, através do estudo da patologia celular, alguém que já ajudou, contribuiu muito para a patologia veterinária, antes mesmo dela ser específica. No passado, a patologia veterinária era mais importante na Alemanha. Talvez eu tenha feito parte dessa transição ainda, que eu fiz meu doutorado na Alemanha, por ser, na época, o local mais importante de patologia. Hoje, os Estados Unidos dominam amplamente essa área mundialmente, com o conhecimento que se tem. Inclusive, muitos dos meus colegas que fizeram doutorado comigo na Alemanha, hoje são importantes professores e ligados a universidades nos Estados Unidos, nas mais diferentes universidades. Na época, não havia mais como ter emprego na área na Alemanha, então foram procurar outros locais. Os livros de patologia, os veterinários iniciais, eram todos em alemão. Por exemplo, Nearbury Wars, que depois foi traduzido para o inglês mais tarde. Essa é a quarta edição, de 1961, são livros antigos. Do lado direito aparece a primeira publicação da Veterinar Pathology, em 1964, que trazia os artigos, poderiam ser na versão em alemão ou em inglês, e era um artigo em alemão que falava sobre os granulomas de brucelose em animais, e trazia, nas legendas, era obrigatório trazer a legenda em inglês e em alemão, e o texto podia ser todo em alemão, por exemplo. Então, isso foi mudando com o tempo. No Brasil, o principal nome da patologia veterinária é Paulo da Corso Filho, um patologista veterinário muito entusiasta, que formou muita gente na área. Foi professor do Severo Barros, um importante professor fundador da patologia veterinária de Santa Maria. Foi professor do Carlos Tocarne, um professor que já faleceu e que estudou muito as plantas tóxicas. Foi professor de Jürgen Doberheiner, que também contribuiu muito com a pesquisa veterinária no Brasil inteiro. Era um entusiasta da área e ele foi motivador e formou muita gente. Trabalhou no Rio de Janeiro, natural do Rio Grande do Sul, perto de Santa Maria, Júlio de Castilhos e formou muita gente na área, no Brasil inteiro, faleceu cedo por leucemia com 61 anos de idade. Aqui mostro a nossa equipe de patologia da URDS, da patologia veterinária. Em geral, são em torno de 50 pessoas, entre alunos de graduação, de iniciação científica, alunos de residentes, mestrado, doutorado, funcionários, professores. Somos em quatro professores que compõem o grupo e isso é a coisa mais importante que existe. Hoje, eu acredito que, além, que a coisa mais importante do que ter artigos é ter formação de recursos humanos e, felizmente, nós temos alunos espalhados pelo Brasil inteiro, ex-alunos que trabalham na área e que muito contribuem para o Brasil inteiro, outros já até nos Estados Unidos e outros países já se colocaram, muitos ex-estagiários que passaram por aqui, fazem parte do nosso grupo. Corsaria de ressaltar que nosso trabalho não é muito específico e nossos temas de pesquisa são, em geral, variados e não únicos, não numa linha muito específica, mas isso facilita a inserção dos alunos no mercado e permite com que esses alunos tenham um conhecimento básico, geral, importante para atuar na área, desde saber processar a amostra, desde saber interpretar as alterações, o desafio de lidar com proprietários, com quem requisita exames, tudo isso eles já, em geral, já carregam. Por isso, quando avalio alguns trabalhos, às vezes algumas, como julgador de projetos, quando vejo, assim, que, por exemplo, alguém que trabalhou muito especificamente com algum marcador do moral ou alguma área específica e se coloca no mercado e vai para uma região onde nada disso interessa, ele tem, às vezes, dificuldade de inserção nesse trabalho. E o diagnóstico permite para nós, realmente, essa interação, essa possibilidade de entender todas as diferentes áreas da patologia e também a nossa inserção, especialmente, tornar atual temas de pesquisa, pesquisa de relevância para resolver problemas da atualidade, resolver problemas de produtores. O setor de patologia, embora tenha sido, eu considero, mais importante sempre as pessoas do que uma estrutura, e nossa estrutura foi construída, foi pensada a partir de 2002 e foi só possível, em 2010, inaugurar uma primeira parte e foi bem complicado de conseguir tudo isso, mas foi graças à ajuda da universidade que nos possibilitou ampliar esse espaço físico e que possibilita uma melhor acomodação de nossos alunos e equipamentos e, especialmente, também, material de arquivo. Aqui embaixo, à direita, representa o que, para nós, é muito importante, são as saídas a campo, a possibilidade de conhecer áreas, conhecer o campo, conhecer a problemática, atender problemas. Temos muitas enfermidades que, se nós recebêssemos os animais no laboratório, sem ter uma história clínica, sem poder verificar o campo, não chegaríamos ao diagnóstico, porque tem enfermidades como tétano e botulismo, que não causam nenhuma lesão morfológica, então, é importante que a gente consiga avaliar isso no campo, ver sinal clínico, ver alteração, para poder chegar a alguma conclusão e direcionar o encaminhamento de material para exame. Aqui embaixo aparece o meu carro, numa saída, e o carro da universidade significou que, naquele dia, tinha várias saídas a campo, e, assim, muitas vezes acontece de ter várias saídas a campo, e isso possibilita o trabalho prático dos alunos com diagnóstico das enfermidades no campo, nas propriedades, e o que não seria possível, morando em Porto Alegre, receber amostras de tantos animais, inclusive o descarte depois do material. Quando comecei na universidade, em 94, já em 95, fui atender um surto de morte por intoxicação, por maconha, e muitos dos meus colegas ficavam até meio céticos, porque as primeiras coisas que aconteceram de publicação foi sair numa página policial e não num artigo científico. Então, mas, felizmente, depois tudo isso melhorou um pouco. E não conseguimos fazer um trabalho experimental, obviamente, com maconha, mas seria proibitivo, mas mostra aqui o que aconteceu na época, foi uma publicação feita na Veterinarian Human Toxicology, citada pelos principais livros, onde havia intoxicação por maconha em bovinos, esse animal aqui que o proprietário está segurando, é um dos poucos que sobrou vivos depois dessa intoxicação. Aqui mostro alguma coisa de nossos materiais que são examinados, materiais anatomopatológicos recebidos, são biópsias que a gente recebe, e nesse material de biópsia predomina, em geral, pequenos animais, caninos, também suínos, tem uma certa quantia, atualmente felinos, também aumentou grandemente o número, então, mas são amostras recebidas, isso significa que são materiais que são tumores ou fragmentos de tecido enviados por proprietários ou exames citológicos, atualmente também feitos, e também amostras de necrópsias feitas por veterinários de campo, e que mostram, assim, de um período de 2008 a 2017, a quantidade de material e que dá uma ideia aproximada do que acontece de importante, sendo que os caninos predominam, depois eram amostras de suínos, fases importantes de enfermidades nessa espécie animal, com inserção importante na indústria, na agroindústria, onde a gente também presta serviços. Em 2017, as necrópsias também representam os caninos, representam sempre a maior quantidade, depois suínos são as espécies mais afetadas, mas onde a gente mais faz necrópsias em geral, dá uma ideia geral. Aqui, no ano de 2019, os caninos perderam para os suínos, porque a doutoranda Manuela fez um trabalho de fazer necrópsia em propriedade, em grande quantidade, daí isso aqui é um pouco artificial, porque isso não é o que é normal, foi um trabalho de pesquisa, que foram feitas mais necrópsias de suíno do que canino, nesse caso aqui. É um quadro mais específico. Nossa área de atuação, em geral, envolve a região mais de Porto Alegre, ao redor de Porto Alegre, onde proprietários nos chamam, nos ligam e procuram, e com isso atendemos mais essa região aqui, embora a gente não se restringe a isso, mas esse é o maior número de casuística nossa que envolve essa região, desse local. Aqui um exemplo de uma saída mais antiga da COBE, da Universidade, nosso pessoal, o professor Saulo Fabiana, trabalhando no Uruguai, Jason trabalhando em Lavra, sendo professor, Kézia, na época estagiária, também trabalhando como professora no Nordeste, são todos nossos ex-alunos, na época que aconteceu. Aqui um exemplo, vou falar de alguns exemplos, de que acontece, aqui também uma saída para uma necrópsia de uma baleia, essa movimentou todos os nossos alunos, uma baleia franca, que tem distribuição no hemisfério sul, e que era uma baleia jovem, que morreu jovem, e que tinha uma infecção generalizada, um animal gigante sendo morto por uma bactéria microscópica chamada Streptococcus disgalactiai, onde a Francielle nos ajudou a isolar o agente, a professora Francielle, e que foi publicado, e provavelmente essa baleia jovem não tenha mamado o colostro e não tenha tido a imunidade passiva suficiente e foi morta por uma bactéria banal, em princípio não tão importante. Aqui mostro alguns exemplos de desafios que a gente tem, e muitas vezes só quem trabalha erra e quem não trabalha não erra, mas aqui é um exemplo de um erro que aconteceu, vieram vários cães numa propriedade, erro meu, obviamente, e eu achava muito interessante, os cães estavam morrendo com dificuldade, com problemas neurológicos, e morriam, e tinha esse olho azul, um olho azulado, e aí a gente suspeitava de intoxicação por ivermectina, por serem poli, e a gente se concentrou em procurar medicamento chamado ivermectina, embora tenha sido dito que não tenha sido aplicado, mas a gente não confiava, e depois, quando foi ler, viu que esse assunto, achava esse olho muito bonito, esse olho meio claro, muito bonito, e depois a gente foi ler e verificou que já existia essa alteração, e há uma lipofocinose neuronal característica dessa raça de cães, e o que chamava atenção era esse rim escuro, que é característico da doença, e que nós não conseguimos mais publicar, porque não coletamos o olho do animal, uma parte chave no diagnóstico da enfermidade. Então, mostra sim que, às vezes, também nós erramos, e é muito importante sempre ter o conhecimento das enfermidades, veja que esse artigo era de 1988, então, não tem desculpa, já tinha como saber essa doença, mas a gente não sabia, não tinha lido esse artigo. Aqui, um outro slide, que mandam, hoje, atualmente, mandam muito material pelo WhatsApp, muita figura, muita necrópsia, alguns mandam casos interessantes, depois acabam dizendo assim, mas não coletei nada. Então, a gente fica meio sem poder dar um diagnóstico definitivo. Esse aqui foi da região de Caxias, onde o veterinário mandou só uma foto de um animal podre, já sem olho, aqui, estufado, mas no canto eu consegui ver essa planta aqui, que é mil mil, Bacaris megapotâmica. Daí, eu perguntei para ele se ele tinha adquirido esses animais recentes. Ele disse, por que o senhor pergunta? Eu disse, não, porque tem uma planta aqui aparecendo. Ele disse, justamente, comprei esses animais faz oito dias e morreram quase todos. Então, é porque essa planta é tóxica e os animais que não são da região não conhecem a planta, então, provavelmente, o diagnóstico que eu fiz por uma figura do WhatsApp devia estar certo, porque nenhum outro animal da propriedade morreu apenas os que foram trazidos de fora, que não conhecem a planta e, quando não conhecem a planta, eles acabam ingerindo e morrendo. É uma planta tóxica muito importante no Rio Grande do Sul. Ela possui tricotecinos, um produto de uma simbiose de fungos que vivem na raiz da planta e ela absorve e é uma toxina muito potente e causa a necrose do trato digestivo dos animais. Uma outra figura enviada também por WhatsApp, onde apenas os cordeiros tinham um quadro de cólica, dificuldade com muita dor, as ovelhas adultas não apresentavam nada. Também ali a gente sugeriu, perguntou se tinha mil mil e tinha. E, nesse caso, as ovelhas adultas conhecem a planta e os filhotes, a mãe não explicou para eles que não podia comer, eles comeram e se intoxicaram pela planta e causou lesão no rumen bastante grave por causa dessa alteração. Então, foi possível dessa forma. Isso aqui foi um caso atendido na região de Caxias, onde as ovelhas também eram trazidas de fora, não conheciam a planta, ingeriram e morreram em grande quantidade. Também, às vezes, a gente se envolve em quadros jurídicos. Esse era um carneiro comprado na Expo Inter em 2002, desculpem, e morreu uma semana após na propriedade e foi adquirido por R$ 32 mil e morreu uma semana após e foi necropsiado aqui no IML de Passo Fundo. Então, eu fui lá fazer a necropsi no IML desse animal e ele apresentava uma intoxicação crônica por cobre e essa intoxicação crônica significa que essa alteração já veio da propriedade de origem, o que depois virou um processo jurídico e serviu de indenização para quem adquiriu o animal. Aqui um outro exemplo de alteração que era um surto extremamente grande de tétano em 2001, onde havia um medicamento que apresentava contaminação por Clostridium tetane e que causou morte numa propriedade de mais de 300 bovinos, onde esse vermífugo foi aplicado, causou um edema e 14 a 15 dias após a toxina que se formou nesse local se disseminou e os animais morreram todos de tétano. Alguns animais recém-mortos já tinham rigor mortis extremo característico, um surto de tétano que também pode ser causado por seringa suja, outros problemas, mas nesse caso foi comprovado que o medicamento estava contaminado e o medicamento foi tirado de circulação. Obviamente, isso não foi tão simples como parece, isso foi complicado e para isso tudo a gente teve ajuda de muitos colegas do Ministério da Bacteriologia, na época o professor Joaquim, com isolamento do agente a partir do medicamento contaminado. aqui mostra uma fotografia de eu com cara de satisfeito e eu brinco que essa aí é quando eu fiz a minha primeira metagenômica, ou seja, isso mostra assim que o nosso trabalho embora seja simples, às vezes a gente mostra o diagnóstico é simples e para nós esse é o nosso trabalho mesmo de alteração. Nós temos muita contribuição assim para fazer nas outras áreas, a patologia é uma área básica e que pela apresentação das alterações morfológicas ainda hoje tem importância, embora tenha métodos moleculares, métodos diversos muito evoluídos, a nossa área ainda tem muita importância porque especialmente mostra a presença do agente na lesão onde ocorre e por isso facilita a comprovação. Embora hoje ninguém fala mais muito nos postulados de Henley Koch da forma clássica porque realmente é complicado fazer sempre experimento e isso se referia muito mais à bacteriologia, mas de certa forma a presença de um agente infeccioso, a detecção da alteração histológica sempre ajuda bastante numa publicação, numa comprovação mostrando que não são agentes contaminantes no tecido e sim os agentes que causaram a alteração. Agora mostro alguns quadros para dar algum aspecto de alteração e sugerir como a gente consegue chegar a um diagnóstico da alteração. Desde 2009 eu fui chamado para uma propriedade grande de suínos em Medianeira e havia suínos em grande quantidade com problemas cardíacos, problemas respiratórios que eram consequentes a problema cardíaco. Depois disso fomos para o Rio Grande do Sul na região perto de Santa Rosa, grandes problemas cardíacos em suínos também com essas alterações, um quadro respiratório, o animal senta no chão devido à dificuldade respiratória, mas porque a área cardíaca é extremamente grande e esse coração dilatado dificulta a respiração dos animais e causa alterações sistêmicas devido à insuficiência cardíaca congestiva generalizada. E foi um quadro intrigante que foi se espalhando. Depois disso, também no Mato Grosso do Sul fomos chamados um surto extremamente grande da mesma alteração, sempre afetando leitões jovens recém-desmamados e com essa alteração característica. Os animais têm um coração dilatado com sequelas que se refletem em uma insuficiência cardíaca congestiva, com lesões no fígado, etc., tudo secundário ao problema cardíaco que não mostra uma grande alteração histológica, apenas um adelgaçamento das fibras musculares. Depois de muito trabalho, nós descobrimos que essas alterações eram devido a uma baixa solubilidade do farelo de soja e que não tinha nenhum quadro infeccioso, mas para chegar a essa conclusão, nós levamos bastante tempo e conseguimos provar que todos onde havia esse surto sempre havia uma baixa solubilidade do farelo de soja, o que provavelmente significava uma menor biodisponibilidade de algum aminoácido e dessa forma a gente acredita ser uma cardiomiopatia nutricional. Apesar de ter feito aminogramas detectando aminoácidos, esses aminoácidos estavam presentes nesse farelo de baixa solubilidade na quantidade semelhante ao normal, mas talvez alguma biodisponibilidade de algum agente seja o causador do problema. ou seja, esse farelo era de péssima qualidade e com isso havia alguma carência. Nenhum animal de outra classe, porcas, animais de engorda, terminação, animais reprodutores, foram afetados. Apenas essa faixa etária, acredita-se que por uma necessidade muito grande que é descrita na literatura, uma necessidade grande de nutrientes nessa faixa etária, talvez por isso o desafio e a alteração encontrada. Também, depois de corrigido o problema, os animais surpreendentemente melhoraram e não havia mais problema, mesmo no frigorífico acompanhando para verificar se havia sequela, os animais melhoraram após a correção dessa solubilidade do produto. aqui um outro exemplo de alteração que mostra um quadro que ocorre em suínos com um problema locomotor característico e que também é uma alteração bem típica nos animais. acompanhamos dois surtos dessa enfermidade no Mato Grosso, onde haviam animais com dificuldade locomotora, característica animais jovens, orcas com problemas nervosos, estressadas, leitões morrendo em grande quantidade e descobrimos depois de estudar um pouco que essa doença era deficiência de ácido pantotênico, o que é conhecido no suíno como passo de ganso, devido a essa alteração que o animal apresenta no locomover, devido a problemas de mielinização que são causados pela deficiência de ácido pantotênico ou vitamina B5. Leitões morriam na propriedade, a maioria deles não sobrevivia, tinha leitegadas onde a porca tinha um ou dois leitões e na necrópsia havia um fígado com degeneração gordurosa, um rim também com degeneração gordurosa de forma característica. Para nós chegarmos a essa conclusão obviamente foi demorado. A detecção nessas rações foi de 6,5 a 7,5 miligramas de ácido pantotênico e a gente sabe que o milho e o farelo eles podem representar esse volume de ácido pantotênico, ou seja, a vitamina B5 está presente, mas não suficiente, sendo necessários 16,5 miligramas por quilo, ou seja, precisa de suplementação de ácido pantotênico através de polivitamínicos, através de premix vitamínico mineral, o que normalmente é incluído. Em uma das propriedades soubemos que houve falha e esse produto fazia 60 dias que não estava sendo incluído na ração e causou essa alteração e outra não nos foi dado esses dados devido ao sigilo da empresa, não nos passaram os dados de quando começou a haver essa falta desse nutriente. O ácido pantotênico é importante na composição e o nome pantotênico vem do grego porque ele vem de pantos, significa geral e afeta de forma geral os animais e interfere no metabolismo de diversas alterações e interfere na produção de colesterol hormônios esteroides neurotransmissores mostra esse tipo de alteração. Existe também uma tese feita na USP que mostra que a suplementação adicional de ácido pantotênico pode até melhorar o desempenho do suíno devido a essa importância do produto. Aqui um outro exemplo de alteração foram relatados problemas de paralisia especialmente de membros pélvicos de leitões jovens estou apresentando só alguns exemplos de suíno para dar uma noção de alteração e quando esses suínos vieram para a necrópsia se suspeitava que fosse um quadro neurológico quando vieram para a necrópsia eles apresentavam fraturas múltiplas fragilidade óssea o que se chama de fratura patológica devido a uma fragilidade óssea alguns já com calos ósseos formados devido a essas fraturas serem crônicas havia fratura da coluna o que era responsável por essas alterações de locomoção afetando a coluna prejudicando a medula espinhal depois de fazer o exame histológico verificamos que esses animais tinham um quadro de osteoporose uma fragilidade óssea por uma osteopenia devido a menor quantidade de trabéculas ósseas quando comparadas ao normal por essa osteopenia ser característica e essa não é a gente sabe de uma osteoporose que é característica em humanos após a menopausa que tem um mecanismo totalmente diferente de ocorrer esse não tem nada hormonal relacionado e sim com causas nutricionais envolvidas nesse caso nós descobrimos que havia a gente sempre faz dosagem de minerais usando o centro de ecologia da URGS ou outros laboratórios para determinar qual a causa nesse caso descobrimos que havia um excesso de zinco e uma deficiência de cobre o que dificulta a absorção de cálcio em níveis normais e há um antagonismo desses elementos importantes o zinco é usado como um importante agente que previne a diarreia em leitões e quando usado em exagero pode causar esse distúrbio nutricional com interferência na nutrição então sempre se usa óxido de zinco ou sulfato de zinco na alimentação mas o excesso pode causar esse tipo de alteração aqui um outro quadro desculpem estar mostrando tantos quadros de suíno mas é o que me ocorreu na hora de mostrar alterações nós fomos chamados também por paralisia de suínos que apresentavam dificuldade locomotora e na necrópsia não havia nenhuma outra alteração alguns animais com lesão mais crônica com quadro neurológico crônico apresentavam problemas de casco e a lesão histológica característica era na medula espinhal onde havia uma poliomielomalácia simétrica ou seja essas áreas da substância cinzenta da medula espinhal apresentavam necrose de forma característica nesses animais foram vários surtos um deles depois criminal dessa alteração e essa alteração se caracterizou como uma intoxicação por selênio bem característica o excesso foi em uma das propriedades foi adicionado um suplemento e esse suplemento continha selênio e com isso deu um excesso de selênio na nutrição normal dos suínos e em outra propriedade havia uma forma criminal onde um dos funcionários foi demitido da empresa de nutrição e ele sabia que causava essa alteração e ele incluiu criminalmente esse produto ou pediu para alguém incluir o produto e a empresa teve prejuízos gigantescos esses surtos foram maioria no Paraná que aconteceram essas alterações se você na histologia não avaliar o cérebro e a medula espinhal não adianta nada esse diagnóstico ele é muito preciso e nesse caso a patologia ajudou na primeira vez que a gente avaliou a medula eu lembro que eu liguei para o veterinário responsável disse que era intoxicação por selênio ele ficou espantado ele disse como você sabe isso mas é pela alteração que a gente estudou então sabia que causava essa alteração característica e com isso conseguimos chegar ao diagnóstico da enfermidade havia níveis depois excessivos desse produto o professor Danilo Carlotto Gomes hoje professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul fez trabalho de mestrado e doutorado sobre esse assunto aqui um outro quadro interessante nós aqui eu trabalho na URGS há 25 anos e nós conseguimos descrever três plantas tóxicas que não tinham descrição mundial uma delas foi trema micranta outra sida carpinifolia uma todoneia viscosa uma planta hepatotóxica sida carpinifolia que causa doença de armazenamento e essa intoxicação por trema micranta que causa alterações variadas e múltiplas nos animais nós na patologia nós precisaríamos muito de ter um auxílio às vezes para determinar qual o princípio ativo da planta essa é uma planta muito comum na nossa região chamada também candiúva pau pólvora ou jamaica nettle tree e ela cresce facilmente e em geral cresce em áreas onde havia desmatamento e os animais a ingerem com muita facilidade ela é muito palatável embora seja uma árvore às vezes um galho quebra daí os cavalos podem sofrer intoxicação por ela caprinos ovinos também já tiveram um quadro importante de intoxicação isso aqui é um quadro da desculpa está em alemão aqui não troquei o título essa é uma importante neurotoxicose em equinos e que quando os animais ingerem acidentalmente após apresentam necrose do cérebro bem característica e importante também afeta o fígado causando necrose hepática mas as lesões neurológicas chamam muita atenção por essa alteração característica um quadro diferencial dessa doença seria a leupoencefalomalácea causada por milho mofado por fumonizina que também pode causar uma alteração semelhante essa planta trema micranta nós a primeira vez que descrevemos foram porque a professora Roseli na época professora de toxicologia veterinária da URGS já falecida nos mostrou um galho da árvore e disse que havia um histórico de terem morrido cabras da enfermidade daí a gente fez um experimento com coelhos e esses coelhos morreram e apresentaram essa doença foi publicado na Vect Human Toxicology em 2000 e a partir daí vários outros trabalhos surgiram com intoxicação em cabra e sempre foram casos naturais e alguns experimentais para comprovar a doença depois descobrimos também um quadro de pneumotoxicose pela mesma planta causando lesões pulmonares importantes de forma mais crônica da enfermidade até hoje nós não sabemos o princípio ativo uma vez num trabalho tentativa de trabalho com o professor Eluir Schenkel da farmacologia atualmente em Florianópolis tentamos achar um princípio ativo não achamos depois eu descobri que quando secava a planta ela não era mais tóxica então é um pouco complicado de saber e ninguém sabe exatamente o princípio ativo havia uma descrição de uma outra espécie de trema uma outra espécie mas não uma confirmação definitiva da intoxicação um outro exemplo de enfermidade que a patologia se envolve muito é com o diagnóstico de raiva e a ocorrência de morcegos é importante na região sul na região toda do Brasil e há surtos de mortalidade outros sempre intervalos e ondas de maior surtos da doença que afeta bovinos e outros animais domésticos de forma geral aqui uma fotografia do meu colega Diomedes Barbosa do Pará onde tem grande quantidade de morcegos e eles danificam os animais de forma muito acentuada por essa população ser muito grande de morcegos afetando búfalos causando hemorragias pela parasitose ela hoje ainda se passa às vezes essa pasta vampiricida um cumarínico para matar morcego nas cavernas nas furnas mas a importante forma de prevenção mesmo é a vacinação e existem áreas onde a vacinação não é obrigatória mas o proprietário para evitar perdas precisa realmente vacinar os animais nós fizemos um trabalho através da orientada Daniele Basuino sobre essa caracterização das lesões e recebemos até um prêmio desse trabalho por essa distribuição das alterações na coluna especialmente na medula espinhal com o mapeamento das alterações da intensidade das lesões onde retiramos sempre a medula espinhal e avaliamos e verificamos que muitas vezes os cavalos têm a doença já ela progride e quando afeta o cérebro o animal pode nem ter um diagnóstico positivo de raiva porque a doença evolui e como um morcego pode picar um animal no trem posterior e essa doença é neurológica e a neuroascendente então a enfermidade pode causar a morte de animais mesmo antes de atingir o cérebro por isso especialmente em equinos é muito importante coletar a medula espinhal para o diagnóstico de raiva aqui mostra um exemplo chamado pela orientada de forma característica mostrando aqui uma área de hiperemia e outra não afetada mostrando que aqui havia já lesão neuronal por raiva e aqui não havia ainda então um animal com raiva ele vai ter uma dificuldade locomotora característica e se essa locomotora afetar o sistema nervoso incluindo a medula espinhal e não o cérebro de forma característica ele pode até morrer ou ser eutanasiado antes de afetar o cérebro aqui e por isso nós temos às vezes dificuldades porque os diagnósticos de imunofluorescência muitas vezes são negativos e nem sempre são positivos nesse aqui o proprietário não acreditava que fosse raiva ele morreram três animais porque ele havia mandado um material e deu negativo para a raiva aí nós convencemos ele a fazer essas necrópsias e depois comprovou que era raiva um surto muito grande de raiva a gente sempre tira com o auxílio do machado essa medula espinhal toda é muito importante para o diagnóstico aqui um outro exemplo de alteração apenas para mostrar que um trabalho feito por uma ex-orientada Fabiana Boabay de Luiz Gustavo Schneider Oliveira mostra que a deficiência de iodo ela pode acontecer em regiões do Brasil e nós fomos chamados no Paraná por problemas de bócio em cabras duas ocasiões e que nunca vimos no Rio Grande do Sul esse bócio característico na época nós lemos que poderia ser hereditário de cabra Boer e o proprietário mesmo incriminava esse bode por causar essa alteração nós trouxemos esse bode para cruzar com nossas ovelhas e não causou nenhuma alteração então não era genético e trouxemos também uma cabra afetada que depois de algum tempo estando aqui na URGS ela ficou boa então significa que havia uma deficiência nutricional na região de forma característica e isso não acontece aqui e provavelmente nós talvez também negligenciamos o uso de iodo na alimentação mas como no solo tem esse mineral então não há essa deficiência aqui um outro exemplo de diagnóstico um equino internado no hospital veterinário e que apresentava uma lesão na pata e que foi feito o exame histológico e foi diagnosticado com esporotricose essa esporotricose é uma importante doença importante enfermidade em gatos especialmente esporotrix brasileenses também muito estudado pelo professor Laerte da URGS e que às vezes afeta também humanos quando um gato arranha um humano pode causar essa enfermidade aqui um exemplo de uma cabeça recebida para exame havia esse nódulo aqui orientada Raquel Salles chamou a atenção disse professor vamos congelar um pedaço eu achava que era um tumor e para surpresa nossa quando fez o exame histopatológico era criptococcus só veio a cabeça do animal não sabemos se tinha disseminação de criptococcus no resto do animal e foi daí mandado isolar e era criptococcus gat que afetou esse cavalo então é uma alteração outro exemplo de uma doença fúngica pitiose é muito comum no Brasil pitiose é um homiceto que afeta os animais especialmente equinos que pastam em áreas úmidas podendo afetar a mandíbula ou maxila quando o animal pasta em áreas molhadas eles comem capim ou aos membros inferiores pelo contato com o solo de forma característica esse equino de uma lesão bastante grave bastante disseminada e aqui uma curiosidade afetando bovinos o bovino a infecção é transitória nessa ilha na região do rio Jacuí onde havia inundação muita umidade e esses bovinos foram afetados por pitiose de forma bastante característica nessa área onde para trazer os bovinos ou qualquer manejo tinha que ir de barco para essa região essa área era inundada e por isso esse aspecto da alteração os animais tinham pitiose dessa forma característica eu não sei como está meu tempo aqui se ainda tem tempo para apresentar tem tem eu tenho cinco dez minutos tranquilo tá se terminar daí pode decretar morte sub daqui que daí eu termino aqui um exemplo de blutong língua azul a distribuição do mosquito colicoides ele ocorre nessa região principalmente antes de 98 era essa depois disso com mudanças climáticas essa doença se disseminou um pouco mais porque essa enfermidade se alastrou um pouco mais através de mudanças climáticas então hoje tem já a doença expandida e como mostra esse mapa aqui a região sul é uma região limítrofe da distribuição desse mosquito e provavelmente por isso a nossa sorologia feita em vários levantamentos no Brasil mostra que o Rio Grande do Sul em geral tem baixa sorologia para a língua azul no Uruguai por exemplo a doença muitas vezes nem ocorre então é uma região que sofre um desafio da doença e por isso essa doença clinicamente não é muito comum no Brasil inteiro é mais comum na região sul devido a essa falta de imunidade causada pelo inverno mais rigoroso que mata o mosquito e depois diminui a imunidade nós tivemos oportunidade através de orientados de fazer várias descrições da enfermidade e até descobrimos que havia vários sorotipos no mesmo animal às vezes dessa enfermidade essa doença para chegar ao diagnóstico também demorou um pouco causa alterações com paralisia do esôfago por necrose de musculatura do esôfago pneumonia de aspiração língua azul pela cianose que o animal apresenta lesões do rumen e em geral tem próximo a essas áreas lagos ou açudes que podem ser reservatórios do mosquito e ocorre em geral no final do verão a enfermidade de forma característica no Rio Grande do Sul e afeta ovinos não é alta a taxa de mortalidade no máximo atinge 40% de mortalidade mas é uma importante enfermidade dos animais aqui outro exemplo de alteração que a gente estuda muito com o professor canal também pestivírus doença das mucosas aqui um exemplo de descrição da doença com lesões cutâneas de bovinos o pestivírus a doença das mucosas se mantém nos rebanhos através da infecção de animais persistentemente infectados imunotolerantes que são infectados quando no primeiro terço de gestação e aí permanecem excretando o vírus no ambiente no passado nós fazíamos a detecção através da imuno estoquímica com detecção em fragmentos de orelha e que marcavam positivamente dessa forma para fazer o diagnóstico esse tipo de trabalho era muito desculpem a redundância era trabalhoso porque envolve um trabalho demorado atualmente o professor canal e diversos outros laboratórios através de provas de ELISA ou de PCR conseguem diagnosticar a enfermidade do soro e não há necessidade desse tipo de trabalho nós inclusive trouxemos no passado animais persistentemente infectados na URDS e que pareciam normais e que foram depois definhando e acabaram morrendo aqui o exemplo também de detecção de bovinos afetados em maior número sem lesão intestinal característica dessa forma tem vários trabalhos dessa natureza sempre com a complementação de outros colegas para poder diagnosticar a enfermidade aqui em 1996 eu fiz necrópsia de um búfalo com BVG e depois descobrimos que era um tipo 3 uma das primeiras descrições o professor canal que explorou um pouco mais eu não consegui publicar nada sobre esse assunto mas o professor canal estudou um pouco mais a enfermidade durante muito tempo nós também fomos credenciados para diagnóstico de encefalopatia esponjiforme trabalhamos com scrape vaca louca nós no Brasil a detecção agora foi feita depois do nosso credenciamento nós usávamos como amostra controle material de ovino afetado por scrape essa encefalopatia crônica e detectamos diversos animais doentes com essa forma de onde o animal tem essa coceira esse animal ia todo dia se coçar no mesmo local e ele tem coceira mas na verdade a lesão é neurológica característica tivemos envolvidos com mapa com saneamento de rebanhos e sacrifício de animais positivos em geral há uma suscetibilidade genética onde os animais de cara preta são em geral mais diagnóstico pré-clínico feito com tecido linfóide da pálpebra que se faz imunohistoquímica da pálpebra e também do tecido retal onde se faz esse diagnóstico detectando o prion a partícula proteica infectante através que consiste na degradação por proteínase K de todo prion endógeno normal e permanece esse prion alterado típico do agente possível de detectar por imunohistoquímica ainda ocorre essa doença essa é uma notificação da OIE de ontem na Tunísia ocorre no Rio Grande do Sul tem diminuído a notificação não sei se não tem medo também de notificar porque a enfermidade realmente causa grande prejuízo no rebanho pelo saneamento da enfermidade tem vários exemplos de intoxicações também por plantas esse senesto que causa uma cirrose hepática crônica nos animais e nós fazemos em geral esse aspecto da cirrose e fazemos a detecção de animais num rebanho afetado através de biópsia hepática onde se consegue saber se o animal está afetado ou não se ele estiver afetado às vezes é possível de enviar para o frigorífico ou aproveitar o animal ainda sem prejuízo maior porque não causa nenhuma presença da toxina no ser humano e esse efeito da alcaloide pirolizidínico é um efeito antimitótico que afeta o fígado e com isso leva a cirrose no fígado aqui durante muito tempo também estudamos sida carpinifolia uma guanchuma uma malvácea também chamada sida acuta que causa uma manosidose um acúmulo de açúcar manose no cérebro por inibição da alfamanosidase e com isso alterações ela causa alterações importantes neurológicas nas cabras em bovinos mais recentemente descobrimos que causa hidropsia fetal e temos regiões hidroalantoide temos regiões onde há muita plantação de eucalipto essa planta gosta de sombra então ela prolifera em áreas sombreadas muito característico na região de triunfo onde causa essas áreas de produção de eucalipto são usadas por produtores pequenos produtores para pastejo de animais e com isso acabam se intoxicando por essa planta também causa hipomielinização de animais que nascem de vacas que comem essa planta tóxica de forma com alterações congênicas hemoglobinúria bacilar é um outro exemplo de uma doença que tem localização característica onde tem envolvimento de vacíola hepática e com isso anaerobiose é muito interessante lembrar que o fígado de qualquer ser consegue sobreviver só com a circulação venosa e a função da artéria hepática é justamente manter um determinado nível de oxigênio no fígado e já se fez experimentos quando se faz a ligação da artéria hepática o fígado dos ratos ou de outros animais morre por proliferação de clostridium ou seja a forma esporulada se torna vegetativa e prolifera significa que a gente tem esse agente no fígado mas ele não prolifera pela alta tensão de oxigênio a facíola prolifera nessas áreas de banhado devido à presença dos caramujos e que daí causa dano no fígado dos animais e com isso anaerobiose infartos no fígado e essas danos no fígado são causados por metacertárias que migram pelo fígado não essa forma crônica com colangiopatia e sim a migração das metacertárias pelo fígado normalmente causa morte rápida esse bovino demorou mais para morrer foi tratado com antibiótico e desenvolveu um quadro de insuficiência hepática característica assim temos também tristeza parasitária importante agente hemolítico que causa doença nos animais como também somos uma região limítrofe ababésia e anaplasma transmitida pelo carrapato tem muita importância e também tem casos de abortos inatimortos devido a babesiose por falta de imunidade das mães e transmissão através do feto babésia causa muito mais lesão no cérebro com hemólise muito acentuada a forma de anaplasma uma riquetsia causa menos hemólise intravascular e mais no baço então a lesão é menos grave às vezes num levantamento mostrando assim as doenças parasitárias a tristeza parasitária é de longe uma das causas mais importantes de morte de bovino no Rio Grande do Sul mais para o final ainda um exemplo de uma alteração que ocorre e que tem envolvimento da inspeção nós também auxiliamos muito a inspeção nos frigoríficos às vezes condenações para saber se é ou não importante dar um background para o fiscal federal agropecuário nos estabelecimentos e isso auxilia tem esse sarcosistes desculpa aqui faltou esse slide deveria ter vindo antes sarcosistes gigante é um um protozoário que causa lesões macroscópicas no ovino e recentemente com as mudanças no rispo A esses esses animais tem destino diferente e com isso causa grandes prejuízos sabemos que os únicos sarcosistes macroscópicos são esses dois aqui no Brasil ocorre sarcosiste gigante nos ovinos que dá para ver macroscópico os outros são todos microscópicos eles são transmitidos pelo gato o ciclo se fecha com o gato ingerindo partes do ovino afetado e que depois transmite para o animal novamente também existe sarcosistes nos bovinos que normalmente é microscópico a gente não enxerga raramente causa alguma lesão macroscópica por reação como chamado uma miosite eusinofílica daí sim a gente enxerga macroscópico nós ingerimos muitos sarcosistes na carne dos animais inocuos sem nos causar problema nenhum eles são microscópicos o exemplo mais característico é sarcosistes cruze na carne dos bovinos que está presente o hospedeiro definitivo é o pão e que transmite mas que não causa alteração foi alterada em 2017 a legislação do risco A antes disso não havia essa polêmica depois disso houve condenação em grande quantidade das carcaças de ovinos causando prejuízos por causa dessa condenação dos animais porque pela destinação adequada esses animais deveriam sofrer cozimento e muitos frigoríficos não têm a estrutura para fazer cozimento de carcaças e por isso são descartadas obviamente esse novo risco A passou por consulta mas nós não nos antenamos que isso era uma coisa importante ou seja nós ingerimos milhares de sarcosistes microscópicos e fazemos uma legislação muito séria referente aos sarcosistes macroscópicos nós poderíamos assim como a legislação americana argentina europeia outros países não condenam a carcaça toda nos animais afetados por uma sarcosistose vista macroscopicamente apenas eliminam a parte afetada nós requisitamos o cozimento e como não ocorre o cozimento daí causa grandes perdas nos animais também a cistercose é importante nos animais a gente faz avaliação dessas alterações ocorrem ainda apesar de ser uma doença antiga ela tem ainda muita importância e o hospedeiro definitivo é o ser humano ou seja ainda tem humano com tênia e sarcosiste a tênia saginata especialmente a tênia dos bovinos que é o maior problema ainda ocorre aqui uma outra doença por curiosidade no passado nós não tínhamos leishmaniose e agora nós temos leishmaniose frequente a região do campus do vale é uma área muito exposta que tem vários casos de leishmaniose em cães atualmente tem leishmaniose em porto alegre em grande quantidade inicialmente em uruguaiana essa doença vem se espalhando para todo o rio grande do sul seres humanos já foram afetados e nós também temos esse foi um relato de 2016 agora atualmente é muito mais frequente a doença nem tem mais assim essa importância individual dos casos de descrição aqui um exemplo também de um ambiente que causa alteração uma região de lavoura de arroz com bezerros mortos por leptospirose onde a umidade foi a fonte de contaminação dos bezerros os bezerros são mais sensíveis quando não tem vacinação tamanha eles morrem de leptospirose lavouras de arroz na região de florinha afetando bovinos especialmente morte de bovinos jovens aqui um exemplo de uma doença que a gente não sabe o que é búfalos morrendo de problema cardíaco sem a gente saber a causa numa região de Itacoara então assim nós temos muitos casos ainda desafios importantes de descobrir as doenças o que acontece e a patologia nos ajuda e o diagnóstico macroscópico microscópico e a complementação especial através de outros laboratórios nosso trabalho sempre tem sido pautado assim com auxílio de outros laboratórios nós sozinhos não teríamos essa condição e pelo grande auxílio dos alunos especialmente mestrando doutorando residente que nos auxiliam muito é possível a gente ampliar sempre mais o conhecimento e delegar temas para estudo para esses alunos e que facilita aumentar o conhecimento de forma geral sobre os assuntos aqui apenas uma fotografia interessante que o Pedro Bezerra uma vez fez que era uma propriedade onde os cães levavam os cavalos para passar pela porteira achei muito interessante e dessa forma eu termino a minha parte estou à disposição para perguntas para dúvidas e agradeço essa oportunidade de poder apresentar esse assunto muito obrigado Obrigado Davi pela apresentação como sempre é um festival de técnicas e doenças diferentes né acho que é muito diferente do que a gente consegue ver situações completamente diferentes no dia a dia Davi podia abrir a tua câmera para poder eu tenho algumas perguntas aqui uma pergunta da Letícia que ela pergunta professor Davi vocês têm observado aumento do caso nos animais principalmente bovinos e equinos de ataques de morceiros amatófagos a doença ela é cíclica no Rio Grande do Sul e assim em vários locais nós tivemos a orientada Daniela estudando isso em 2014 2013 a 2015 se nós hoje fôssemos dar esse tema de tese para um aluno provavelmente não teria material então essa doença é cíclica isso é encontrado no Brasil inteiro e provavelmente o que acontece é que os morcegos também se contaminam e eles acabam morrendo e daí diminui a população de morcegos e depois novamente a doença volta a ocorrer então ela ela é cíclica e tem fases onde a doença é importante outras não então nesse nesse contexto assim ela existem essas alterações periódicas e talvez como ela pergunta no momento possa acontecer nós recentemente tivemos um caso de equino na região de Guaíba novamente é variado não a doença eu recomendo assim tem regiões onde a predisposição é característica por furnas por cavernas então nessas regiões recomendo sempre manter a vacinação em dia que é muito importante por causa da da doença mas não não é não ocorre sempre de forma importante assim ela é cíclica tem outra pergunta da Filanda Lopes que acho que talvez tem que ser respondido por espécie de animais mas ela pergunta qual a causa mais comum de morte entre animais nutricional doenças causadas por micro-organismos ou entre fiscações por plantas de maneira geral nas principais espécies é variado eu diria que em cães muitas doenças infecciosas parvovirose sinomose leptospirose às vezes e doenças tumorais em cães depende da espécie animal em bovinos a principal causa primeiro é tristeza parasitária depois a segunda é intoxicação por senécio e depois a terceira é provavelmente intoxicação por samambaia então a gente os quadros de intoxicação são importantes a primeira provavelmente é sempre tristeza parasitária no Rio Grande do Sul causada pela babésia e anaplasma e assim muda nas espécies nos ovinos uma importante doença em moncos parasita também e vai variando de espécie para espécie é variado a doença o Cláudio canal aqui parabéns pelo trabalho pela carreira e eu tenho uma pergunta minha tem mais de 500 artigos publicados qual a situação que é mais difícil chegar a um diagnóstico conclusivo quando é uma doença exótica a espécie exótica vocês tem casos de espécies exóticas né ou quando é uma situação que é um vocês tem muito caso que também que é criminoso né porque é uma coisa induzida tem diferença nisso como é que eu diria que para nós é mais fácil sempre que há uma lesão característica daí facilita muito porque tem quadros que não tem uma lesão característica como botulismo por exemplo e o botulismo é muito difícil de detectar e mundialmente ainda é esse problema existe esse desafio então não tem uma detecção característica esse seria assim para mim a dificuldade maior porque quando há uma lesão microscópica típica a gente já facilita muito e se é uma lesão bacteriana viral se a gente consegue ver isso aí já se direciona para o diagnóstico nós temos e nossos orientados nossos ex-orientados todos já sabem a gente tem por hábito sempre guardar material às vezes um material que a gente pensa que possa ser um tipo de doença depois é outra então tendo material congelado às vezes a gente consegue recorrer a essas possibilidades e ainda que no passado as coisas melhoraram muito que no passado a gente tinha muita dificuldade com processamento de amostra eu lembro que um primeiro artigo que a gente um dos artigos que a gente fez sobre neóspora canino e uma cabra publicado no Journal of Diagnostic Veterinary Investigation que nós tínhamos dificuldade de processar amostra tirar fotografia hoje tudo isso facilitou muito com a tecnologia melhorou muito eu tirei slides eu fiz slides em diapositivos que custam caro se ainda hoje isso seria o valor equivalente a um carro novo que gastamos de material nessa área que hoje não tem mais valia desculpa interromper ali não, não Davi muito obrigado então pelas excelentes palestras acho que deu uma visão muito ampla do que é a patologia e mostrando o teu grupo como eu falei no início é um grupo super estabelecido no Brasil tem não sei quantos estudantes teus que também são professores ou pesquisadores então é um grupo que não só é fortemente estabelecido mas ele tem deixou uma escola no Brasil na área de patologia acho que ele é destacado como eu disse além de tudo tem um grande amigo e é uma das pessoas mais gentis que eu conheço o Davi nunca disse não ele pode fazer a pior proposta para ele ele vai te dizer sim ele pode até ficar depois reclamando uma hora ele vai dizer sim e vai te ajudar isso não tem dúvida foi um prazer te assistir aqui muito obrigado espero que tenha sido útil embora tenha sido variado mas foi para dar uma noção e talvez muitos de vocês tenham tido alguma ideia que possa ser útil que a gente possa colaborar nós temos muita colaboração com outras áreas um dos artigos muito citados que a gente participou foi do Alexandre Macedo que tem trabalho conosco então assim nós temos colaboração com outras áreas o que daí também complementa o trabalho e nisso a gente pode às vezes colaborar em outras áreas muito obrigado obrigado então pessoal a gente se encerra no seminário até sexta-feira que vem obrigado não estamos mais vamos lá